Secretário, o senhor está visitando hoje cinco escolas aqui em Maringá, vem recursos para a infraestrutura dessas escolas, o que o senhor está avaliando aqui? Isso, nós estamos visitando cinco escolas, queremos visitar em outras oportunidades, todas elas, algumas eu já conheço, para que junto com a comunidade escolar, ao diretor, os diretores auxiliares, os professores, funcionários, famílias, alunos e comunidade, a gente possa ver os anseios e as expectativas de cada escola e junto com ela, somarmos as providências que forem necessárias para que a escola seja competente, bonita, acolhedora e atenda bem os anseios das famílias e dos alunos. Em relação a recursos, tem alguma coisa prevista ou ainda depende de avaliação? Não, os recursos necessários para essas obras existem, a gente precisa ter o projeto, a discussão, eu já orientei o núcleo, inclusive, para termos um plano diretor de uso de todo o terreno, para que ao final do projeto, toda a comunidade escolar tenha pensado sobre o projeto da escola em todo o terreno. Então, ao invés de pensarmos só em sala de professor, banheiro, não vamos pensar na revitalização dessa escola tão importante que é a Tomás Erikson de Andrade Vieira. E as mais outras quatro, sem dúvida alguma, e as demais de Maringá, entre elas, as que atendem pessoas com deficiência, incluindo a NPR, o Pasquim, a PAI, o pessoal da área visual, do autismo, de todas as áreas.